Oi bebê, eu sei que este dia você tá meio triste, meio pra baixo, mas... Oh my, eu tenho a solução perfeita pra você, eu trouxe o Feu Cadê Novo nesse canal E tava com saudade, bebê, sério? Já há muito tempo que você não trazia pelo menos uma porra de um vídeo aqui no YouTube, mas... Vamos saborear um pouco daquilo que... Olha esse canal aqui, meu Deus, que coisa preciosa Passadores das fome, olha os títulos do vídeo Isso aqui é uma viagem só dida pro distúrbio Prendemos o corpo seco no Círculo de Sá Moleque, que que isso quer me dizer? Que que eu posso a pessoa ver com isso daqui? Matamos o meu fegó, o ser demoníaco, ele voltou pro inferno Olha só que loucura Como você voltou pro inferno? Vocês já foram lá? Cara, isso eu tô tentando entender, isso tudo aqui é esquizofrênico Curupira aparece na nossa frente com o seu lança-chama Pô, o Curupira tá modernizado É, burguiu, hein? Ah não, é lança-sem chamas Nossa, olha o barulho, mano Tá escutando? Quer chamar aí, mano? Ver se tem alguma coisa aqui na mata? Não Tem alguém aí? A entidade do Curupira Está aqui, se manifesta pra gente O Curupira vai chegar É, vai chegar Oi, gente, sou eu A entidade do Curupira, porra Como? Não Só quando você chama, assim, aqui, ó Psssss Pera, 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 pera Que que é aquilo lá? Vai lá, pegando fogo lá Olha que coisa linda só Ó Ó o barulho, ó o barulho, mano É ele, é ele Que que é isso, cara? Mano É ele, galera Mano, que que é isso aí, velho? Olha a entidade do Curupira Parece que tá fazendo isso assim Com essa chama Nossa, não é que é verdade? É, o Curupira Ele tirou o bicho ali todo duro É, corre, corre Vai, 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 vai É É É mesmo a entidade do Curupira Assopra a bolinha nele aí Não tenha dó não, irmão Assopra a bolinha com essa arminha aí É Hoje, galera, estamos de volta aqui Atrás de Belford A criatura que escapou do Portal do Inferno Olha aqui, olha aqui Tá com o livro do Death Note Essa criatura está indo atrás De outro príncipe do inferno Chamado Asmodeus E, galera, a gente não pode deixar Que essa criatura chegue Até esse príncipe do inferno Porque eles juntam Olha a cara do amigo dele Ha Não tô entendendo nada Eu só tô aqui porque ele vai pagar É o melhor Lúcifer do inferno Irmão, e tu acha que uma M4 de Arsoft Vai dar conta dessa treta aí Do inferno? Caralho, ele já viu tanta cã Já viu destruição Já acompanhou na luta entre Jesus E Satanás E você acha que isso aí é o suficiente? Resgatar Lúcifer É Portal do Inferno Arma de bolinha não vai ser possível Não, duvido Galera, hoje a gente tá armado com bala de prata Não, não Bala de prata não é pra vampiro? Chumbinho de prata eu acreditaria Estamos armados com bolinhas de chumbinho Daí eu acreditaria Agora bala de prata é virado Bom, eles ficam procurando bicho ali no mato Por mais de meia hora Lima de tensão Nossa Só que pra mim é surpresa Será que tá lá? Nada acontece Mas de repente, meus amigos Em algum instante Aparece Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aonde? Aonde? Foi pro ninho Foi pro ninho Você viu? Vai, 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 vai Cadê, cadê, cadê? Será que existe? Ele já tá na porta do inferno Mano, taca smoke pra poder atordoar Taca smoke pra poder atordoar Nossa, essa foi a frase mais Taca smoke pra poder atordoar O bicho é o capê Ele tá falando que o bicho tem permissão de tirar o Lucifer do inferno O bicho tem mais autoridade que o próprio Lucifer E eles vão lidar com essa bronca e atordoar no smoke? O que que é isso? Tem um padre pra fazer companhia e raça Que Deus acompanha O que que é smoke? A fumacinha? Sabe que eu foda Não sei se funciona Entendeu? Daí a pessoa acaba jogando muito cês E fica Bico o dia inteiro no computador Daí quando vai pra vida real Acha que tudo se resolve com smoke Com flash Com bola de chumbo Com arminha de bolinha Com bala de prata A vida real não é assim É dura, rapaz Mano Tá atordoado, tá atordoado Olha só, tá atacando mesmo, hein A tal da smoke Eu achando que era sacanagem O que 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 se põe? Puta vida, paguei com a língua O bichão ficou duro do lado da smoke Puxa, essa smoke é muito pica Essa aí tá benzida O bichão inalou um tequinho de fumaça Ficou empalhado no chão Parece que consumiu muita merda Capeta veio do inferno pra matar a criança Destruir o mundo Chega aqui um vaporzinho Um vaporzinho já Porra, lhe dá o vapor O bichão virou cristão Depois dessa Eu com medo aqui Falando é o capeta Não sei o que Bicho ficou compindo tosco Deu uma fungada na fumaça Já parou Ele falou que teve que censurar o bicho Que as cenas são horrorosas Eu já acho que é um cosplay É um maluco, um chifre de isopor É um boneco É porque eu sou cético mesmo, tá pessoal Ele falou que pegou o cadáver Levou pro laboratório Fazer isso tudo É pessoal Experimenta Não todo indivíduo tem seu lugar na sociedade É claro que não seria diferente com os youtubers Os arquitetos buscam fazer casa Os advogados buscam fazer justiça Os youtubers buscam fazer merda É por isso que eu amo essa família Nossa É uma família unida Passa pior Fica esse circo aqui Eu lembro como se fosse ontem Quando aqui no youtube só tinha canal de joguinho Uma coisa gostosa Poxa, criança fazendo brincadeira Joguetinho Mas hoje não As coisas pioraram Parece que foi eu fechar o olho E surgiu isso daqui Gente indo atrás de demônios Gente mexendo com o que não presta Tá virando uma coisa horrorosa É gente que monta a sua carreira inteira Coloca comida na... Sustenta a sua família Em cima de caçar capeta Cadê, 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 cadê Eu vou ser sincero pra vocês, tá pessoal Eu não acredito não em capeta Nãããã Essas coisas é balela Deixa pro capeta Em curupira Em piriquitinho Em jubi jubi Em sapinho As procarias sobrenaturais ali Verdade Mas eu vou admitir Se eu ver o bicho na minha frente de pau duro Sozinho Toda gente cai pra um homem de pau dura Deve ser gostoso Se for beber água E eu vou ficar horrorizado Verdade Entendeu? Mas eu nunca vi Tirando um episódio que aconteceu no meu banheiro De madrugada Mas eu não quero falar sobre isso não Eu tô digerindo com meu psicólogo Mas eu sou cético mesmo, pessoal Eu sou cético Agora vamos sair dessa coisa de criatura, né De gnomo, de curupira De satanás, capeta De bichinho de isopor E vamos pra uma coisa mais espiritual Mais pesada Caça sobrenatural É um canal que faz vídeo procurando espírito E pô, esses vídeos seguem um padrão Primeiro não acontece nada Fica uma coisa de mistério, né Pô, o que vai acontecer? Não sei, fica assim Acontece alguma coisa E o vídeo termina sem ter acontecido nada Com aquele sentimento Poxa, falta alguma coisa, cara Alguma coisa No próximo, acontece algo além de nada Verdade Isso aí leva pros 800 vídeos fáceis Assim, dessa forma Eu já vi acontecer Sem acontecer nada A procurar nada 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 É curioso que eles pensam Que o bicho só ouve Quando tá falando com ele diretamente Talvez você causou muito medo Pra sua família Mas pra nós A gente não tem medo de você Aham Tá Bem cabuloso, né Bem cabuloso Muito barulho E isso já deixa a gente com medo Os caras chegam e falam pro bicho Não, a gente não tem medo A gente quer bater só um papo contigo Por favor, chega Vem aqui Até conosco Não sei o que Daí vira pra amigo Nossa, dá medo É Nossa, que cabuloso Bem cabuloso, né E o bicho lá ouvindo Fica, como? Cara, você pensa que eu sou burro? Você acha que eu vou aparecer? Temos alguém aqui Que se queira Apresenta no local Nada acontece feijoada, tá, pessoal? E os comentários É tudo Olha Veja bem O que eu puse a analisar É que no minuto 8 e 32 Uma mão escura Poderosa Apareceu Até muito perigosa Envolveu os nossos caçadores E uma voz Eu vi com muita clareza Ela gritou assim Socorro Provavelmente Era uma criança É pela minha análise Daí você clica no minuto É nada Acontece nada Acontece um estalinho Uma bobeirinha E nada acontece Meu irmão Se tu morasse aqui em casa Eu ia apaiar uma surra E eu tenho um treco Tu infartar Isso aqui Isso aqui Eu tá cheio de criança Ia ser uma creche Isso daqui É barulho o tempo todo Nada estalada Meu irmão Isso aí tem nome, tá, pessoal? Criança É dilatação É, nessa segunda parte Deixou pra... Gente Olha, me arrepia Tô arrepiado Que isso? É muito forte É Bom, gente Eu tô sendo cético aqui Mas, poxa, é minha opinião, tá? Verdade Eu respeito É que existam canais assim no YouTube Porque isso estimula Claro Aumenta a criatividade O conhecimento E estende a nossa visão Sobre a porra do YouTube A criatividade da pessoa, né? Verdade A pressão aí Pros caçadores sobrenaturais Os caras são gente boa mesmo, tá? Me chama pra fazer uma caça Aí com você Eu largo família Eu largo amigo Eu largo tudo Largo a cidade aqui Que dá onde eu vim Eu largo tudo pra embarcar Nesse assunto com você Tá bom? Fica feita a proposta aí Eu vou tentar explicar O porquê eu sou cético Eu penso Se eu fosse um fantasma Será que o propósito Da minha existência Seria fazer estalino? Será que eu dedicaria Amor pra minha vida? Pra fazer estalino Algo assim A arte de estalar madeira Não me desce Não Eu imagino um fantasma Fazendo isso Lançando uma energia Ai 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 Eu amo viver Sabe é difícil de acreditar Que um espírito Se sujeitaria a isso Ah se eu fosse espírito Sabe que é o que eu faria Eu ia no quarto aí da sua mãe É comeria a tua mãe Ou ver os teus pais comendo-se Acho que é mais encantador assim Ficar observando ela dormindo Adoraria Até traçar Ela dormindo Que ela não ia saber nunca Ela ia falar assim Nossa acordei com uma energia pesada E era eu lá Traçando a velha É triste saber que muitos canais por aí Conseguem milhões de inscritos Com vídeos fakes E o canal aqui dos caras Com poucos inscritos Vai entender Olha que comentário legal Meu Deus Que bonito E tratando a realidade do nada É um nada nu e cru Estão ali com menos relevância Vamos ajudar Olha só Quem apoia o Cassi na boate Kiss Virou loucura Virou loucura Isso daqui não existe Mais o bom senso Tá uma noite gostosa Opa Uma nova integrante Já a investigação Vai ser uma investigação top Canal sério Ninguém tá aqui de brincadeira Ninguém tá aqui Deixando suas famílias As suas cidades Sabe de uma coisa Deve ser verdade Eles falam com uma convicção Com uma propriedade Talvez eu tô sendo meio Tolo até Desacreditando Ainda mais Depois daquele episódio Que puxaram meu cocô Meu ano Às três horas da manhã A ajuda dos meus terapeutas A gente tá considerando A hipótese Que foi um réptil Uma cobra Mas e se E se foi realmente O capeta O demônio Que veio chupar meu cocô E se os estalos na madeira São realmente crianças Escolhetas E se tiver umas 78 crianças Apontando pra você Será Que vem Que vem Série